na apreciação do que foi a nossa atuação. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar, o programa político que nos movia naquele momento era voltado para uma ditadura do proletariado. Então, você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, que temos hoje diante do chamado socialismo existente. O caso de Cuba, por exemplo. Há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura. Os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam o respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado.